Olha aqui pessoal, o asfalto novo que foi colocado ontem Estão vendo só a mágica? Novinho em folha Então colocaram aqui esse lado aqui Depois é o outro Então essa rodovia aqui, ela tá parecendo um tapete, não tem nenhum buraco E por que que não dão continuidade a APB 085? Que está abandonada há muitos meses E aí E aí E aqui já são os dois lados Asfaltados Rodovia novinha em folha Rodovia novinha em folha E repetindo pra vocês Esse asfalto aqui ele não precisaria De um novo Porque quase não tinha buracos aqui Mas fizeram um novo Agora eu vou subir a ladeira mais alta Antes de chegar no distrito aqui de Roma Então vejam só A rodovia é novíssima Tem mais ou menos 50 km de extensão Essa rodovia está do APB 105 Dá acesso aos condomínios de luxo e tal Agora qual é o critério que se tem De fazer um asfalto Que talvez nem precisasse tanto Que era o caso desse aqui Se faz um asfalto novo E por que não fizeram ainda Aquele da rodovia estadual Da rodovia estadual APB 085 Nada contra Tem que ser feito mesmo Mas aqui não necessitava Tanto quanto a rodovia estadual lá 085 Que dá Pouco mais de 30 35 km Aquela rodovia lá A 085 Essa aqui dá mais ou menos 50 Olha a altura dessas pedras Imaginem só Como que foi para cortar Essas rochas Para essa estrada aqui Passar aqui Então vocês estão vendo a diferença Pessoal Lá parado a obra Obviamente que aqui é outra firma Acredito eu Acredito não Tenho certeza A empresa que estava fazendo O asfalto lá Não seguiu as regras As exigências e tal E aí foi mandado embora Perdeu o contrato E agora Estou mostrando a diferença Para vocês aqui Acesso aqui Essa rodovia começa No distrito de Rua Nova Pertencente a Belém Lá embaixo A 5 km daqui Mais ou menos Passa por aqui Pelo distrito de Roma Já pertencente a Bananeiras E só passa carro de luxo aqui Viu Depois dá acesso a Bananeiras Solânia Passa pelo município de Arara Arara Sem o S Aqui na Paraíba E termina no município de Remejo Se não der 50 km Se não der 50 km Fica faltando pouco Para 50 km Então chegando aqui embaixo Do distrito de Roma Até Bananeiras Foi feito o primeiro pedaço E agora o segundo aqui Para cá O resto Para concluir Para lá Ali embaixo Está toda sinalizada já Sinalização vertical As linhas no chão E tal Será que a prioridade aqui É porque tem muita gente rica Que mora lá naquele condomínio Ali de luxo Aqueles condomínios de Bananeiras Eu não entendo Me disseram que Inclusive o governador Tem uma casa lá E tal Está um tapete aqui Está cheirando a borracha Aquele cheiro de Asfalto novo Mas e lá Por que não fazem Eu não entendo Por que não já retomaram a obra Não já chamaram uma nova Tem a tal Do Da licenciamento Não acabei esquecendo aqui o nome É a licitação É nessa coisa aí De licitação Que Tem gente aí que Começa a fazer a coisa certinha Ganha Pelo menor preço E tal E aí termina Abandonando a obra Como aconteceu Mas e aí O que é que vocês acham aí Lá está um contraste E aqui totalmente outro Diferente É isso aí Lá está um contraste